Fala aí gente, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje, já que não teremos um Docas Responde porque não tivemos perguntas para fazer um deles, e eu recebi ao invés de perguntas muitas sugestões do que eu deveria fazer de vídeo, vou acabar fazendo cada um desses vídeos assim ao longo desse tempo. No vídeo de hoje em especial, eu farei um 40 fatos sobre mim, sugeridos pelo Alan, já que esse acho que seria o tema mais parecido que eu recebi com um Docas Responde, então por isso eu falei sobre ele. Mas aparentemente, não se preocupem, porque eu vou fazer sobre os outros também, é só uma questão de tempo, estou fazendo isso aqui agora, mas os outros eu vou fazer também no futuro. Eu recebi muitos temas, por sinal, da Juliana e do Zanon, que acho que valem super a pena ser feitos aqui, e no devido tempo eu farei todos eles. Só que lógico, não consegui fazer outros de uma vez, então fazendo aos poucos e coisa assim. Enquanto isso, eu vou fazer esse daqui, que acho que é o que mais se assemelha a um Docas Responde. Antes de tudo, tipo, esse não é um vídeo sobre medievalismo em si, mas sim sobre a pessoa que apresenta esse canal, no caso eu, em que muitas das coisas que eu falarei aqui, na verdade, não tem nada a ver com medievalismo, tem apenas a ver comigo e com a minha vida pessoal. E eu estou gravando nesse formato, porque eu vou ter que ler. E para não ter que ficar lendo, olhando para a tela de um computador e coisa assim, filmando, é melhor ficar com essa imagem, né? Mesmo que seja algo simples, seja só para ouvir, né? Mas então, vamos aos 40 fatos sobre mim que eu escolhi. Tá, antes de tudo, uma coisa que eu quero deixar claro. Esses fatos estão em ordem aleatória, então, tipo, não tem nada a ver com a importância deles, a ordem que eu vou falar. Bom, vamos começar. O primeiro fato sobre mim é que meu sobrenome não é Docas ainda, mas eu planejo transformar um dia em um sobrenome. Sim, não é Docas, meu sobrenome é outro. O segundo é que eu tenho uma quantidade absurda de amigos, tenho muitos amigos, e adoro isso. Mas às vezes isso vira um problema, porque não dá atenção a todos da forma como eu gostaria. O terceiro fato sobre mim é que eu tenho minha família biológica e vivo com ela, e amo ela, posso dizer. Mas eu também possuo uma segunda família que meio que já me adotou, como um filho, como uma parte da família. O quarto fato sobre mim é que eu realmente nasci no estado de São Paulo e sempre morei nele. Mas em função dessa segunda família, que me adotou, entre aspas, eu também me considero catarinense. O quinto fato sobre mim é que sou muito chato com alimentação e coisas assim. E por causa disso, muitas vezes sou eu que faço minha própria comida para não ter problemas. O sexto fato sobre mim é que tenho um gosto peculiar para a comida, tipo, eu não gosto de muitas coisas que as pessoas consideram normal. E gosto de muitas coisas que as pessoas consideram estranhas, tipo, na hora de comer, assim. Mas isso é um gosto particular meu, então acho que também não é grande coisa. O sétimo fato é que eu sempre gostei de coisas ligadas à edadimédia, mas me tornei medievalista mesmo por volta dos 20, 21 anos, assim só. Até antes disso eu não me assumia como medievalista e coisa assim. O oitavo fato sobre mim é que eu já fui cristão e ateu. E em ambos os casos eu era daquele tipo mais chato possível, sabe? Que ficava tentando convencer os outros de que estava certo. Eu sei que depois que eu me tornei pagão, me senti muito mais confortável com a minha religião do que naqueles dois momentos. O outro fato sobre mim é que, tipo, apesar de eu viver razoavelmente próximo da cidade de São Paulo, eu não conheço cidade direito. Eu não tenho muito vínculo com a cidade. Então, tipo, toda vez que eu vou pra lá e eu vou pra algum lugar que eu não tô acostumado a ir, eu preciso do Waze. O décimo fato sobre mim é que eu sou muito viciado em ler. E de tanto que eu matei o nome do vento, que daí tem umas 700 páginas ou mais, né? Em uma semana só. O décimo primeiro fato sobre mim é que eu tenho apenas 25 anos. Sim, tô falando minha idade agora. Finalmente. Mas eu vivi tão intensamente até agora que às vezes eu acho que eu tenho mais de 30, apesar de ter só 25. O décimo segundo fato sobre mim é que eu sempre fui conservador, desde que eu me lembre, assim. Sempre fui de direita. Nunca fui esquerdista ou comunista, coisa assim. Mas já me fingi algumas vezes, e por sinal me fingi muito bem, por diversos motivos, assim. Hoje eu sou um tipo diferente de conservador, mas um conservador meio libertário. Não sei se é possível ou qual que é a definição correta pra isso, mas hoje eu sou esse tipo. O décimo terceiro fato sobre mim é que sempre fui um ser do dia. Eu durmo cedo e acordo cedo, com raríssimas exceções. O décimo quarto fato sobre mim é que sou agorofóbico. Sim, tenho problemas pra ir em locais muito lotados. Portanto, tipo, eu não vou em baladas, pelo motivo anterior também, né? Não só por esse. Em jogos de futebol, em shows grandes e outros locais que tenham muita gente. O quinto fato, o décimo quinto fato sobre mim, é que apesar de ter problema com esses locais, esse é praticamente meu único medo. Medo mesmo, assim, pavor. De resto, eu tenho no máximo alguns pequenos receios, que não me impedem de fazer nada. Apenas me tornam um pouco mais precavido, assim. Mas, tipo, não são capazes de me parar. O décimo sexto fato sobre mim é que já cheguei perto da morte incontáveis vezes. E sim, acho que Stribog não quer me levar tão cedo, porque ele sempre me deixa ileso. O décimo sétimo fato sobre mim é que apesar de ter sido ateu, eu nunca duvidei da existência de fantasmas em entidades sobrenaturais. Sei lá, eu tenho alguma coisa a mais que as pessoas, algum dom espiritual. Tipo, eu já vi fantasmas, de verdade, várias vezes na vida. E isso não é algo agradável quando ocorre, mas ocorre com certa frequência, né? O décimo oitavo fato sobre mim é que apesar de eu ser extremamente extrovertido, sim, alguns podem não acreditar, mas eu sou muito extrovertido. Não costumo ter muita vergonha de falar ou de fazer muitas coisas. Eu sou ironicamente quieto, apesar disso. Mas o porquê disso é que normalmente eu não sei o que falar. Por isso eu sou quieto, não porque eu tenho vergonha ou algo do tipo. O décimo nono fato sobre mim é que quando mais novo, costumava fingir ser tímido, porque achava isso um charme, assim. Nunca fui exatamente isso, mas eu fingia bem também. O vigésimo fato sobre mim é que sempre fui vagabundo para aquilo que eu não gosto ou não gostava, principalmente para estudar as coisas que eu não gostava. Mas como eu tenho um QI elevado, nunca precisei me dedicar muito para ter boas notas, assim, na escola, faculdade ou coisa assim. Sim, eu já fiz alguns testes de QI e alguns deles já chegaram a apontar 192. O vigésimo primeiro fato sobre mim é que eu não sou fã, nunca fui, de calor ou de sol ou praia, coisa assim. Se eu pudesse, eu moraria na Sibéria. Mas como isso não é viável, eu terei que morar em Santa Catarina. O décimo segundo fato é que sempre adorei armas. Apesar de, tipo, ao longo de toda a minha vida, as pessoas sempre tentarem mudar essa opinião minha, mas nunca conseguiram. O vigésimo terceiro fato é que eu não sou sem emoções, mas sou muito ruim em expressar elas e também em perceber as emoções dos outros. Por isso eu prefiro sempre uma conversa mais direta, assim. O vigésimo quarto é que apesar de ser muito quieto, quando eu começo a conversar com alguém e a coisa começa a fluir, eu vou ficar viciado, filho. E a única forma de fazer eu parar de conversar com você vai ser pedir de alguma forma direta, assim, tipo, falar, ó, vou ter que sair, ó, não sei o quê, porque senão eu não vou parar, sinceramente. Eu perco a noção. O vigésimo quinto é que minha família sempre acreditou ser italiana. Até eu descobri, por causa de uma brincadeira de mau gosto de um amigo, que na verdade ela é de origem iugoslavo. Eu não vou contar a brincadeira aqui porque acho que é mau gosto, mas eu descobri por causa dela que eu sou iugoslavo de origem, não é italiano. O vigésimo sexto é que um dos países que eu mais gosto nesse mundo é a Argentina. Sim, ao contrário de muitos brasileiros, eu adoro a Argentina. Se depender, gosto mais de lá do que do Brasil até. Só que não gosto da língua espanhola, porque nunca me dei muito bem com ela. O vigésimo sétimo é que minha avó é portuguesa, e por consequência minha mãe e eu também somos. O vigésimo oitavo é que além de falar português e inglês, falo chinês e esloveno, e planejo continuar aprendendo línguas eslavas. O vigésimo nono é que nunca fui um grande jogador, e sempre preferi jogos mais voltados pra estratégia do que pra habilidade. O trigésimo é que apesar de não parecer, sou muito vaidoso com a minha aparência. Sim, pode não parecer aí pra vocês, mas é uma variedade meio diferente, assim. Que eu tento me manter num formato equilibrado, que eu não pareça nem gordo, nem magro, nem marombado, nem fora de forma. E para isso eu faço muito esforço, assim, em termos de exercício e dieta. Ou fazendo a menos, ou a mais, pra não ficar nem muito magro, nem muito gordo, essas coisas assim. O trigésimo primeiro é que devo ser de longe a pessoa que vocês conhecem que mais bebe água. Sim, eu bebo muita água. Tipo, normalmente quando eu vou beber, eu bebo mais de um litro, assim, de cara. E eu chego a beber mais de oito litros por dia. Não sei porquê também, mas tipo, isso é real. O trigésimo segundo é que apesar de eu parecer nerd, nerd entre aspas, porque eu já falei a minha definição aí, né, não sou nem nunca fui fã da maior parte dos elementos do que as pessoas chamam de cultura nerd. Sim, eu não sou mesmo. Não sou fã de Star Wars, não sou fã de muitos dos heróis, não sou fã de zumbis, embora eu goste do Walking Dead por causa do drama psicológico. E o trigésimo terceiro, apesar do fato anterior, sempre gostei de posar de nerd, assim. Pelo menos até eu percebi que eu tava sendo modinha só. E sério, eu acho pessoas que fazem parte dessa cultura nerd legais, assim, apesar de eu não ter os mesmos gostos em comum. O trigésimo quarto é que uma das coisas que eu mais adoro nesse mundo é montar, montar coisas, assim. Independente do que seja. Você já deve ter visto aqui, eu fazendo armadura, espada e coisa assim. Mas isso é válido pra outras coisas não medievais também. Tipo, eu gosto de montar praticamente qualquer coisa. O trigésimo quinto é que o nome do canal se chama Príncipe Esilado porque eu ainda não defini um nome oficial para o Projeto Feudo. E o motivo do nome é o fato de um antepassado meu, há pouco mais de mil anos, ter sido o rei do que hoje conhecemos como Croácia. Mas apesar disso, há fortes indícios de que ele não era croata em si de sangue, ele era esloveno de sangue. Então, provavelmente, ele era um rei esloveno e não croata. O trigésimo sexto é que, apesar de eu parecer muito sério às vezes aqui, na vida real eu sou extremamente zoeiro. E normalmente é necessário você se demonstrar que está falando sério comigo quando é um assunto não profissional assim, pra eu não levar você na brincadeira. O trigésimo sétimo é que eu sempre fui ambicioso, mas não aquele ambicioso atrás de riqueza, e sim atrás de alguma coisa que eu quisesse muito. E minha ambição é tão grande pra essas coisas, normalmente, que se houver um meio mais fácil de conseguir ela sem ser pela riqueza, eu vou optar por esse meio. O trigésimo oitavo é que, apesar de eu me comunicar razoavelmente bem em inglês, eu confesso que eu nunca gostei dessa língua. Ela não é bonita nem prática. É apenas algo que foi convencionado. O trigésimo nono é que, até o presente momento, não tenho a exata certeza da cor dos meus olhos e cabelo. Vocês podem não ter percebido isso ao longo dos vídeos, mas há momentos em que, por exemplo, meu cabelo parece que é ruivo, ou que é loiro, ou que é castanho claro, ou até escuro. E meus olhos, às vezes, parecem ser azuis, ou verdes, ou cinza, ou até escuros também. Enfim, eu não tenho certeza da cor deles ainda, até hoje. E o quarenta, quadragésimo fato e último aqui, que eu acho que talvez seja um dos que mais vai chocar vocês, é que, apesar de eu ser muito feliz, o sorriso que vocês veem no meu rosto é fruto de uma deformação do meu rosto, e não que eu tô realmente necessariamente feliz, por isso eu tô sorrindo tanto assim. Isso ocorreu por causa de um acidente, quando eu tinha mais ou menos dois anos de idade, dois, três anos assim, em que eu caí de cara no chão, e meu rosto teve que ser costurado, ele foi costurado dessa forma. E nisso terminamos os quarenta fatos sobre mim. Como vocês viram, muito pouco foi sobre o canal em si, muito foi sobre a pessoa que apresenta o canal, que no caso sou eu. E fica essa curiosidade aí pra vocês. Sei que alguns fatos podem ter desagradado vocês, outros não. Desculpa se desagradou, infelizmente é assim que eu penso, é assim que eu sou. Não quer dizer que eu tenha raiva de vocês por algum motivo. Não é porque eu não sou alguma coisa, não gosto de alguma coisa, que eu tenho raiva da pessoa que segue isso necessariamente. E é isso, gente. Obrigado e até a próxima. Falou! Falou!